Música Daquela do ciro, cachorro, torro da casa Arroni, coqueiro, vazio, casinha pra morar no mar Na unha soltinha dentro, vestindo feio e altão Um amor à milanesa, numa praia, meu coração Mergulhando todo dia, com mais fundo azul O mar, quando quebra na praia, aparece saiote De gulburinho, de mil estrelas Se queimava a gente, se queimava o que é bom Se queimava a gente, se queimava o que é bom Se queimava a gente, se queimava o que é bom Se queimava o que é bom Se queimava o que é bom Se queimava a gente, se queimava o que é bom É uma flor da árvore da minha terra Minha casa mora em frente dela Minha casa mora em frente dela Cadela no sino, cachorro correndo atrás Arvore e coqueiro fazendo casinha pra morar no mar Na unha soltinha dentro, vestindo feio e altão Um amor à milanesa, numa praia, meu coração Mergulhando todo dia, com mais fundo azul Se queimava o que é bom Se queimava, é uma flor da árvore da minha terra Minha casa mora em frente dela Minha casa mora em frente dela Cibiruna é uma flor Da flora e da minha terra Da flora e da minha terra Cibiruna é uma flor Da flora e da minha terra Minha casa mora em frente dela Minha casa também é amarela Cibiruna é uma flor Da flora e da minha terra Minha casa mora em frente dela Cibiruna é uma flor Cibiruna é uma flor Cibiruna é uma flor Cibiruna... Obrigado.